Tá tudo bem? É Dani Sussuk, Danieli. Ô Dani, como é que você tá, meu amor? Tá bem? Japa maravilhosa. É... Zé Vaqueiro. É... O Rafa. É... Rafael... Ai, caralho. Rafael Arendo Oficial, é isso mesmo. Juliano, lá de Guarulhos, um abraço. Então, gente, tô aqui, cara. Começou a fazer frio nessa deuda aqui. Tô deitado. E olha que eu gosto de frio, tá? Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, quer ver? Vou mostrar pra vocês tanto que eu gosto de frio. Pera aí. Ó, ali tem um ar-condicionado, ó. Tá vendo ali? Ali tem um ar-condicionado. Ali tem outro. Se entrar no meu quarto agora aqui, parece o Polo Norte. Ô, Anderson, vou te mandar. É... Na próxima live que eu fizer, Anderson, entra. Que eu peço a Thaís pra... Entrar em contato com você, tá? É... Ô, Moni, tá frio aqui no meu quarto. Lá fora até que tá... Quente. É... É que aqui no meu quarto é frio mesmo. Aqui é frio mesmo. É que é dois ar ligado no 16. Você imagina... O tanto que é frio aqui dentro. É gelado. Aqui dentro é o... Polo Norte. Recoelho. É... É... Gente... É... Essa semana eu... Gravei uma... Gravei uma música. É uma... É uma música com a letra meia polêmica. Essa música fala de... Essa música fala de... Corrupção. Fala de... Política. Fala de... Tragédia. Fala de... Diz que tá acontecendo hoje pelo mundo. Eu vou lançar essa música sexta-feira. Tá, eu durmo pelado. Eu não posso nem tirar isso daqui, ó. Isso aqui... Eu não posso nem tirar isso daqui. Eu não tô brincando, não. Eu durmo pelado. Se eu tirar isso daqui, você vai ver. Quer dizer... Eu não vou tirar, né? Mas eu durmo pelado, velho. Não consigo dormir de roupa, não. É... É... E aí... É... Eu gravei essa música. É uma música pesada. É uma música muito pesada. Vocês vão... Vocês vão ficar impressionados com a... É... Com o tamanho da letra. É uma música polêmica mesmo, assim. Uma música que fala a verdade, sabe? Vou lançar... Vou lançar agora, na sexta-feira. E... E vai chocar, sabe? Vai chocar mesmo. É... Então... Vocês se preparem aí, porque vai ser um... Tenho certeza que vocês vão compartilhar essa música. Contudo, enquanto é amigo de vocês. Vocês vão compartilhar mesmo, assim. Vocês vão pegar, vocês vão... Vocês vão baixar essa música no celular de vocês. Eu não tô falando pra vocês fazerem isso. Vocês vão fazer, porque com certeza vocês vão... Vocês vão... Vocês vão... Querer fazer isso. Porque a letra... É pesada mesmo. Vai ser lançada na... Eu vou lançar ela na sexta-feira. É... É uma música muito, muito, muito real. E muito pesada. Conceito sertanejo. Um beijo pra você. Viu? Obrigado pelo carinho. Eu tô acompanhando o seu Instagram aqui. Adoro suas postagens. Puta que pariu. Muito legal, viu? Legal mesmo. Parabéns, tá? E obrigado aí por sempre postar minhas músicas, viu? De verdade. E... Vocês vão adorar. E Ciar, olá. Como é que você tá? E Ciar, temos que lançar nossa música. Cadê você que não me procura? Me abandonou. Me deixa sozinho. É... Tô com saudade de você. É... Temos que lançar nossa música, hein, Ciar? A hora é agora. É... Essa música que eu vou lançar é uma música que não fala de amor. Ela não fala de amor. Ela fala de corrupção. Ela fala de... De... Andresa, manda um beijo pra sua mãe, pro seu pai, pra todos aí. E... Tô com saudade. É... Essa música fala de... Do que tá acontecendo no mundo. E... Eu acho que... Como... Como... Qualquer música que fala de... De... Desse tipo de assunto é uma música polêmica. Uma música que causa... Alvoroço, assim. Vai ser uma música muito... Muito... Muito, 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 muito pesada. Vocês vão adorar. Com certeza. É... E agora vai ter a live do Dia dos Namorados também. Né? Dia... Dia dos Namorados vai ser... Ela vai ser a verdade. Ela vai ser do dia 11. Dia dos Namorados vai ser do dia 11 pro dia 12. É... Vai ser... Um... Na virada. E aí... É... Vocês vão gostar bastante, assim. Eu tenho certeza. É... Eu tenho certeza. Vai ser muito legal. É... Mone Penido Gata. Gostosa, maravilhosa. Amandinha. Toda linda. Tem de mulher gostosa que também não... Tá no gibi, né, gente? Pelo amor. É... 11 de junho. Rixos. 11 de junho. 11 de junho. É... Vai ser na... É... Cleidson. Tô raparigueiro. Não, tá foda, Cleidson. Tá foda, velho. Tô... Mais fechado que cu de micróbio. Ninguém tá me querendo mais, não, velho. É... Natiane, maravilhosa. Deliciosa, linda. Miliane Neves. É... Vai ter cachaça. Muita cachaça. Como sempre. Quer dizer, muita não. Vai ter... É... Vai ter... De forma moderada. Se Deus quiser. É... É... Vicente Silveira Vicente, um abraço, tá nos Estados Unidos. Amandinha, saudade de você, meu amor. Beijo pra você. É... É... Natália Souza. A Eva. É... Eva, um beijão pra você. A Nath... 0450. É... Ingrid... É... Núria... Núria... Dom Eliseu. Dom Eliseu. Será onde fica Dom Eliseu, hein? Cíntia, meu amor. Cadê você, meu amor? Onde você tá? Que saudade, que saudade, que saudade. Cíntia, depois você me chama, tá? Que eu tô com saudade de você. Jéssica, lá de Alfenas, sul das Minas Gerais, cidade fria e bonita, mulherada linda, lá em Alfenas. Santo Antônio do Amparo, zona da Mata Mineira, terra boa. Cíntia, 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 Cíntia. O Marco, lá de Capelinha. O Hércules, lá de Campo Belo. Campos Belos. No Goiás. Fã Clube Amor Além da Vida vai sair com a Incia do Clipe quando ela me procurar. Porque ela não tá nem aí, ela some. E a Keila, minha conterrânea, lá de Matipó, Minas Gerais. Vivitiano, gata linda, gostosa, charmosa, maravilhosa, simpática. A Val, lá do sul. Val, beijo. Cíntia. Nós já vamos casar. Você sabe disso, né? Afinal de contas, você já é rica. E o bom é isso. A Cíntia já foi minha mulher, mas nós vamos voltar e vamos casar, porque ela já foi minha mulher e ela foi a mulher mais rica que eu tive. Existe mulher rica, existe mulher bilionária e existe a Cíntia. Essa é a mulher mais rica que eu já... E não é brincadeira, tá, gente? Às vezes vocês podem achar, ah, o Eduardo tá brincando, né? Essa é a Cíntia, ela tá passando aqui, ó. Cíntia. Tá me chamando de ridícula. Pra quem não sabe, ela é a pessoa mais rica que eu já conheci na minha vida. Além de bonita, é podre de bilionária. Até na época em que a gente namorava, o patrimônio dela era de mais ou menos uns 20 bilhões de reais. Nós já estamos separados há uns, sei lá, 10 anos. É, esse patrimônio deve ter dobrado. Então, a coisa deve ter crescido muito aí. É... É... A coisa aí é bruta. Essa não é rica. É rica. Ave Maria. Puta que pariu. Um dia uma tia minha falou assim, você não acha que essa moça pode ser uma moça interesseira? Não, meu filho? Eu falei, ô, minha tia. Ô, minha tia. Como assim, minha tia? Porque essa moça ganha no mesmo, minha tia. é capaz de se eu trabalhar a minha vida inteira, cantar igual um filho da puta, eu não consegui ganhar. Cíntia. Mas o que ela tem de mais especial não é dinheiro. Não é... É... O que ela tem de mais especial é... Pessoa maravilhosa que ela é. O ser humano incrível. É... Especial e... E também trabalha pra caralho. É... Trabalha muito. Muito, muito. E... Oi, Júlio. Como é que você tá? Natiane, você vai... Você não vai ganhar, você vai comigo. É a minha convidada especial. A Lari. Um beijo, Lari. A Manu, maravilhosa. A Manu Luz. Um beijo. É... A Jack... A Jack... É... Fabiana. O Chará Eduardo Lá... Eduardo Alves. É... É... Simone. Rafa, patrocínio, linda. A Dani Suzuki, lá de Recife. Ô, Dani. A Jéssica, linda, cantora. Jéssica... Patriz. Jéssica Patriz. Acho que é isso mesmo, que se pronuncia. Maravilhosa. Canta bem. É linda. Jéssica Patriz. Solange Camargo. É... É... Daniele... Benezowski. Aluna. Um beijo. Fabiano. Barreto. Jéssica Soares, meu amor. Um beijo. É... Fabrício. Um abraço. Além... Além... Car das Cobras. Um abraço. É... Outro patamar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É... Jennifer. Joana. Linda. Um beijo. Andresa. Fal Fernandes. O Rafael Albuquerque. Um abraço. Verônica. É... Círis. Acho que é isso mesmo. Lá do Rio Grande do Sul. É... A Shell Auricho. Ô, Shell. Eu não abro muito... Eu não entro muito no direct, Shell. Eu sou... Eu sou uma pessoa que entro pouco no direct pra te ser... Mais exato, camarada linda. Eu entro pouco. Mas... É... Eu prometo. Quando eu me lembrar, eu vou entrar. Mas eu não sou muito do... Andréia Costa, cantora. Andréia, um beijo pra você, amor. Sucesso. É... Morena Shows. Elton. Lá de Caxias do Sul. Puta aqui, pai. O Caxias do Sul. Pensa no lugar top. É... A Pri Alves. Oi. Pri. Leonardo. Manda o Leonardo Santos. Um abraço. William. Cantor. Um abraço também. Guiara. É... João Vítor Rodrigues. O Márcio. A Daiane Barros. Um beijo pra você. Igor, lá de Curitiba. Sônia Márcia. Adriana Vitória. Suelen, linda. Um beijo. Marielle Dias. Marielle, beijo pra você. Caroline, linda. Caroline, beijo pra você. É... Ô, Dani, só vou andar a cavalo agora, quando você vem andar comigo. Tá? Vamos cavalgar juntos. Tá? É... Marcela, um beijo. O bimbinho, um abraço. Tamo junto. É... Alder... Alder... Alder, por que você saiu do cabaré? Então... Ah... Não tenho mais vontade de estar. E hoje eu não... Não quero mais estar. Não é uma dupla. É um projeto. Projeto a gente entra e sai. E é assim... É... É tipo um... Um namoro. É... Dura um tempo. Tipo, acaba. Depois, se der certo, volta. Tipo... Aí depois, acaba de novo. Depois volta. É tipo isso. É... Júlio... Júlio, um abraço pra você. Eu tô gravando. Tô gravando o Modão Sem Modinha. Tô gravando algumas. É... Adriana, então... Não, eu não vou cantar com ninguém, não. Eu tenho... Eu não tenho... Hoje eu não tô com vontade de cantar com ninguém, cara. Assim... É... Vou... Não quero... É... Não tenho vontade hoje de gravar... Não tenho vontade de gravar, assim, com... Com ninguém. Hoje nem com ninguém. É... É... Tenho vontade de gravar mais... Mais... As minhas músicas mesmo. Não tenho vontade de gravar nenhum tipo de projeto, assim. É... Tenho vontade de gravar minhas músicas mesmo, assim. Meus negócios, minhas coisas. É... Mas não... Mas não... Mas não gravar com ninguém, assim. Quero gravar comigo mesmo e com alguém que eu goste, assim. Com alguns cantores que eu goste. Mesmo que não esteja tanto... Helena, um beijo pra você. Helena... Acho que... Ah, nem vi o nome. Helena, beijo, viu? Mas não tenho vontade de gravar pra ninguém, não. É... Hoje eu quero gravar só eu mesmo. Com... Com alguns cantores que eu gosto, que eu curto, assim. É... Não quero... É... Cantar com... Com projetos, assim. É... Não. Eu gosto muito do que eu tô fazendo, assim. Tipo o projeto Quarentena, tipo o que eu tô fazendo agora na... Na pandemia. O Babi... Minha mãe tá joia. Graças a Deus. Graças a Deus, camarada. Graças a Deus. Obrigado por perguntar, viu? Um beijo grande pra você, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. É... Stephanie, um beijo. A Mayra. João, Vitor, um abraço pra você. Obrigado pelo rei. Tamo junto, viu? É... 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 Amém, amém. Luciana, beijo pra você. Vinícius, um abraço. Michele, um beijo grande pra você. Rapaz, é gente pra caralho. Ô, Nath, não, não. Não tenho raiva de ninguém, não. De hipótese nenhuma. Pelo amor de Deus. Não tenho raiva de ninguém, de ninguém, de ninguém. De hipótese nenhuma. De hipótese nenhuma. Só não quero gravar nada com ninguém, assim, hoje. Eu quero fazer os meus projetos sozinhos, é... É... Mas raiva não, de hipótese nenhuma. Eu nunca tive raiva de ninguém, sabia? É... Tenho raiva de ninguém, não tenho essa coisa de sentir algum tipo de sentimento ruim por ninguém, não, assim. É... Nunca nem parei pra pensar nesse tipo de coisa, assim. Eu não dei tempo pra isso, não. Tenho minhas músicas, minhas coisas pra fazer. Não penso nisso, não. Juliana, beijo. Ô... Ai, deixa eu ver o nome do cara. Que puta que passou. Giorgia... 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 Giorgia, um beijo grande. Beijo pra você também. Não sei se é Kalim, mas se for, um beijo grande. Kalim, pra quem não sabe, é cigana, tá, gente? É... E pra quem não sabe, eu sou cigano. É... Então, um beijo grande aí pra todos os ciganos que estão me assistindo. Vânia, lá de Fortaleza, um beijo. Eu amo Fortaleza. Noguila, lá de Portugal, Havaninha. Vaininha, eu acho. É isso aí, Mone. Eu sou cigano. Eu sou cigano. Ô, Jonathan, comecei muito novo, cara. É, comecei cedo. Comecei a tocar com... Tipo, o que eu me lembre... É... Eu tinha mais ou menos um... Uns... Tipo, uns 10 anos de idade, quando comecei a tocar. É... É... E... Aí, depois, quando eu comecei a tocar profissionalmente, a tocar... A Thay Borges, um beijo, meu amor. Um beijo pra você. Boa noite, coisa linda. É... Eu comecei a tocar na noite, com 15 anos de idade, mais ou menos. 15 pra 16 anos, a tocar na noite. Profissionalmente. Com 15, então comecei a tocar na noite, comecei a tocar com o trio Parada Dura também, né? É... Na época... Foi nessa época que eu comecei a fazer... Fazer música e tocar na noite. É... E aí... A minha carreira profissional comecei mais ou menos com... É... Tipo... Ah, não me lembro, mas tipo... Com 23... Foi em 2004, eu tô com 41 anos. É... 41 anos... Eu comecei com... Comecei... Foi mais ou menos com 25 anos de idade, mais ou menos. Que eu comecei a fazer sucesso. Né? E com 16, eu comecei a tocar na noite. Com 16, eu comecei a tocar na noite. Foi mais ou menos isso. É... Tipo isso. Tiago, um abraço lá pra Uberlândia. Tiago, um abraço pra você. É... Meire, um beijo. Sinara, beijo. Peruíbe, um beijo lá pra Peruíbe. Eu adoro. Mariana, beijo. Marcela. É... Wesley, um abraço pra você, companheiro. Essa fortaleza aí. Eu amo esse lugar, filho. Você tá doido. Salve pra você, hein, camarada. Tamo junto. É... Meu amor. Saudade também, Cíntia. Muita saudade, viu? Prudentópolis, Paraná. Maria. Um beijo grande, viu, Maria? Beijo grande pra você. É... É... Ai, caralho. Perdei alguma coisa aqui. Então, tá? Eu tô... Tô ansioso pra voltar pros shows. É... É... Mas tô assim... Eu tô bem feliz fazendo também o que eu... O que eu faço aqui, assim... Gravando as músicas que eu tô gravando. E... Alcione, um beijo. É... A Sara, um beijo. Tô bem feliz também, assim. Eu tô ansioso pra voltar pros shows. Tô sentindo muita falta dos palcos. Mas, assim... Eu entendo que a pandemia... É um momento na qual nós temos que... Segurar essa aglomeração. E eu acho que, se Deus quiser... Uma vacina... É... A partir... Desse... Desse ano... Com todo mundo vacinado. A partir do ano que vem, vai poder voltar os shows. E... E... Se Deus quiser... É... Daiane, é um beijo. Deus quiser, ano que vem... Vamos estar todo mundo juntos. Se Deus quiser. É... Tô ansioso, mas... Tô tranquilo. Tai... Beijão, amor. Ô, ô, ô... Deixa eu ver quem é esse rapaz aqui. Peraí, peraí. Filha da puta. Que porra que é essa? É... O rapaz perguntou... Quando vai ter moda nova, mas eu não deu nem pra ver o nome dele. É Fá alguma coisa. Fá de alguma coisa. Então, vai ter moda nova agora em junho. Vai ser lançado no dia 4 de junho. E aí, pra ver a final só. E aí, se você quer que a gente sa as... Se você quer que a gente sa... E aí... Angola... Éienie... É... E aí... É... E aí... Tá? Lá no Aras, que amanhã é dia de vender cavalo, tá? Então, Lua Cioli, maravilhosa, um beijo. A Maia de Lima, linda, beijo. Amanhã tem que acordar cedo, então eu vou dormir. Então, pra vocês aí, uma ótima noite, um bom descanso. Bora, antes de dormir, descansa. Você sabe, cigano vende cavalo, gente. Cigano, a coisa que cigano mais faz é vender cavalo. E aí Tá? Um abraço. Gente, um beijo. Amo vocês, viu? Juízo. Mulherada, amo vocês. Um beijo na boca. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.